Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e energia elétrica, devolução de dinheiro aos consumidores, esse é o plano da ANEEL, em algumas regiões está sendo dado descontos na conta de energia, já em outros lugares há esse plano para que volte esse dinheiro e o valor que vai ser devolvido é muito grande, cerca de 50 bilhões de reais, mas quem vai receber Alex, quem tem direito, a partir de agora preste atenção a todos os detalhes, conta de energia, cobranças indevidas, bem, a ANEEL propõe devolver pelo menos mais de 50 bilhões de reais em 5 anos aos consumidores, a proposta da agência reguladora se refere a cobranças indevidas, de valor pode chegar aí a 70 bilhões de reais. Gente, olha a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, apresentou ontem, terça-feira, dia 9 de fevereiro, o plano de devolver ao menos 50 bilhões de reais em impostos que foram cobrados de forma indevida. A companhia pretende ressarcir os consumidores por meio de abatimentos, descontos ao longo durante 5 anos. O montante pode chegar, inclusive, a cerca de 70 bilhões de reais, devido à impossibilidade de calcular o valor referente a 14 distribuidores. Muita gente, inclusive, não queria desconto, queria o valor devolvido em cash, em dinheiro. Mas, bem, após processos judiciais, a agência reconheceu que cobrou PIS e COFINS a mais desses brasileiros nas contas de luz nos últimos anos. Segundo a Justiça, a cobrança desse tributo sobre a base do ICMS é irregular. De acordo com o diretor da ANEEL, Efraim Cruz, a devolução pode acarretar abatimentos. Um médio, em média, de 30% nas contas de luz de todo o país e aí vai variar, vai depender da distribuidora. Isso pode demorar anos, até 5 anos com esses descontos, dependendo dos valores. Porém, a decisão ainda precisa passar por consulta pública, que deve ocorrer até o dia 29 de março. Expectativa que é essa decisão pela consulta pública para saber a opinião, se as pessoas vão aceitarem esses abatimentos, esses descontos, ou se teria outra alternativa, como por exemplo, por que não? Quanto é que eu tenho de direito aí? Por exemplo, tem um mil reais, tem um dois mil, tem um três mil reais que foi cobrado de forma irregular, você queria esse dinheiro, receber esse valor, mil, dois, três mil, dependendo, tem gente que passa disso, quatro, cinco, seis mil reais, segundo técnico, segundo especialistas. Para a agência, acha melhor fazer os descontos nas contas durante anos? Bem, vai ter essa decisão através dessa consulta pública que pode acontecer até o dia 29 de março. Lembro que o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu, em março de 2017, naquela época, ser indevida a cobrança do ICMS na base de cálculo do PIS-PASEP e também da COFINS sobre a tarifa de energia. Com isso, 49 das 53 distribuidoras do país entraram na Justiça para questionar a cobrança. A proposta do diretor da ANEEL é devolver 20% do montante antes mesmo da consulta pública, a fim de evitar aumento nas tarifas de energia. Em 2020, as distribuidoras CEMIC, EDP de Minas Gerais e Espírito Santo, respectivamente, já haviam recebido abatimento mediante ações judiciais. As demais concessionárias buscam acordo que possibilite ficar com algo entre 10% e 30% do que foi cobrado a mais. Seria o que? Um efeito cascata? Porque se o consumidor teve uma cobrança indevida, aí as empresas já estão pensando em receber também esses outros descontos para repassar um efeito dominó? Seria isso? A grande questão é que é mais um capítulo dessa novela agora chamada ANEEL, vai devolver cerca de, ao menos, 50 bilhões de reais e isso pode durar até cinco anos para chegar nas mãos dos consumidores. Isso, se acontecer, e muita gente, inclusive, esperar, aguarda que esses valores sejam depositados em conta. Ou seja, quanto é que você tem de direito? Quanto foi descontado o seu de forma irregular? Coloca juros de correção monetária, então você vai ter direito a valor X. Agora, dependendo dessa consulta popular, em vez de devolver esses valores, seria feito como? De forma, descontando aí nas contas, mensalmente? O que seria melhor? Receber o valor total em dinheiro? Ou ter os descontos durante anos? Muita gente vai preferir receber em cash. E é isso que a gente está acompanhando para saber até quando, até onde vai chegar finalmente a solução. Não esquece de dar um joinha, de dar um like aqui, é importante você fazer isso, dessa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? Dê esse like, é importante. Aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome de inscrever, esse texto de sacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp. Na linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações. Energia elétrica, vem aí devolução de dinheiro ou descontos aos consumidores. Enfim, impostos que foram cobrados de forma indevida. A informação aqui é de primeiro e principal verdadeira do A Quem Doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, o verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Não esquece, senta o dedo aí, compartilha. Você que tem interesse, conhece alguém que também tem esse direito a receber, cobranças indevidas. Enfim, tem gente aí que poderá receber mil, dois, três, quatro, cinco. Teve um período em vários estádios que vários advogados entraram com ação, cobrando valores. outros advogados de forma particular, com as suas equipes, cobrando cem, outros duzentos reais, para entrar com uma ação. E simplesmente muita gente pagou esses valores, porque diziam que, pelos cálculos, eles teriam direito a quatro mil, outros nove mil, outros doze mil reais, enfim. E simplesmente muitos desses advogados, simplesmente deram pé, desapareceram. E quando você liga pelos contatos, nem retorno tem. E dá telefone desligado ou não existe. Muita gente pagou por isso. Onde é que está esse povo? Cadê esses advogados, por exemplo, que entraram com a justiça? É bom nesse momento dar o retorno, dar um feedback aí, né? Aconteceu isso com você? Você conhece alguém que pagou algum tipo de advogado para entrar com ação sobre esse assunto? Várias regiões, em vários estados, foi feito isso. Uma bancada, alguns advogados entraram, cobraram, recebendo esses valores. E aí, defendendo que essas pessoas teriam direito a valores, devido a essas cobranças de forma indevida, mas desapareceram. Eu já vi vários relatos nisso. Inclusive, teve um estado, num caso recente, algumas pessoas me questionando sobre isso. Por exemplo, no estado da Paraíba, teve lá um advogado que entrou com uma ação e aí desapareceu, sumiu. Não deu mais retorno. E as pessoas que pagaram R$ 100,00, se não me falha a memória, fica questionando. Nem recebi a cobrança indevida, que foi prometido receber R$ 3,00, R$ 4,00, R$ 5,00 até R$ 10.000, e nem recebi os R$ 100,00 que eu paguei. Bem, se acontece isso ou aconteceu com você, comenta aqui embaixo qual foi a cidade, qual foi o estado, se você pagou algum advogado, nesse caso aí, para entrar com a ação. Isso está tendo retorno. Alguns casos estão tendo retorno e aí está tudo beleza, está sendo acompanhado. Mas outros, os advogados, esses que entraram com a ação, desapareceram, sumiram. Se acontecesse com você, comenta aqui, é importante saber, tá? Grande abraço, pessoal. Estou lá no blog, lá no blog Alex Silva, lá no Instagram. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.